E aí, pessoal, tudo bem? Então, dando para a gente dar para a gente poder finalizar o que está atrasado e eu poder voltar a se ler certinho, eu vou gravar essa aula aqui que vai ser toda a nossa pochila 5, tá? A pochila 5, ela trabalha o sistema digestório em duas aulas e as vitaminas em outra aula. É bem tranquilo, é um sistema fácil de a gente entender, é um sistema que a gente sente ele o tempo todo, então ele fica mais, é, mais boa, vamos dizer assim, tá? É igual o sistema respiratório, o sistema circulatório que a gente vê na próxima pochila, eles são bem tranquilos da gente entender porque eles são fáceis da gente sentir. Então, para parar de demoras e ideias, quando a gente fala de sistema digestório, a gente precisa entender que o sistema digestório, opa, que o sistema digestório, a grande função dele é quebrar moléculas. Então, eu vou quebrar e absorver moléculas. O sistema digestório, ele não faz as cavidades, os buracos do nosso corpo, eles não fazem parte do nosso meio interno. Coloquei a ideia aqui. A comida, quando ela está passando pela boca, a boca é uma cavidade, não está dentro do nosso corpo. A área externa, ela tem contato com o ar. Então, ela não tem, não é meio interno. A mesma coisa vai acontecer com o esôfago, com o estômago e com o intestino e retro, tá? É o cano, uma questão digestória, um grande cano, que ele é aberto no começo e aberto no fim. E aí, a gente só chama de meio interno quando os nutrientes são absorvidos pelas células. Então, olha, só passa a ser considerado meio interno quando entra pra dentro do nosso corpo, entra dentro da corrente sanguínea, entra dentro das nossas células. Pra entrar dentro de uma célula, eu preciso ser muito pequenininho. Então, aqui, a gente tá falando de um pãozinho, começa no pãozinho francês. Um pãozinho ali das suas 20, 30 gramas, 50 gramas, talvez, às vezes. Esse pãozinho francês não é absorvido pela célula. O que a célula consegue absorver? A célula consegue absorver uma glicose de 24 átomos. Não um pãozinho francês de 500 gramas. 500 não, né? 50 gramas. Então, aí, eu vou precisar dar um jeito de fazer, de transformar essa coisa que é grande numa estrutura pequenininha. Então, a primeira coisa que tem que fazer é diminuir o tamanho. Eu vou diminuir, diminuir, diminuir o tamanho, até que eu consiga chegar nas macromoléculas. O que são as macromoléculas? Macromoléculas são estruturas grandes de moléculas químicas. Moleculas químicas grandes, os grandes polímeros. Então, a gente vai falar de amido, glicogênio, proteína, grandes gorduras. É, moléculas compridas. No momento que eu cheguei as moléculas compridas, aí eu não estou me falando do pãozinho francês inteiro, eu estou falando das macromoléculas, eu preciso cortar as macromoléculas em micromoléculas, em micronutrientes. Então, o amido e o glicogênio, que são as nossas grandes reservas de carboidratos nas plantas e nos animais, e vocês já estudaram lá no Samuel, eu preciso absorver a glicose. Que forma o amido e o glicogênio? São as casinhas do amido e do glicogênio. A minha célula não consegue absorver o amido inteiro, ela não consegue absorver o glicogênio inteiro. Porque a gente está falando de uma molécula de 100, 200 átomos. A minha célula só consegue absorver a glicose, que vai ter aí seus 24 átomos. Lá no caso das proteínas, eu tenho proteínas que têm centenas de aminoácidos. Eu não consigo absorver uma proteína inteira, eu quero cada um dos aminoácidos, eu quero as pecinhas. Eu não quero o polímero, eu não quero a macromolécula, eu quero a pequena estrutura. Essa pequena estrutura é o que eu vou usar para os meus nutrientes, para fazer a minha nutrição. Então, o nutriente é isso aqui, ó. São as partes pequenininhas. Eu não quero as partes do meu intestino, pelo menos que o meu intestino nem consegue absorver essas partes grandes. Então, eu preciso transformar essas macromoléculas nessas micromoléculas aqui. Então, o que vai acontecer? Esse desenho é meio bizarro, mas eu adoro isso. Então, aqui eu vou pegar o alimento, a comida. Essa comida vai ser triturada primeiro, porque eu preciso diminuir o tamanho. Eu preciso diminuir o tamanho e eu preciso aumentar a área de contato. Por que aumentar a área de contato? Porque a hora que eu vou passar pelo estômago, ali, ó, começar a passar pelo laço estomacal, todo aquele alimento tem que entrar em contato com o laço estomacal. Se eu pego o pãozinho inteiro, ou se eu pego pedaços grandes de pão, quando a gente mastiga muito rápido, e não mastiga direito, a gente engole pedaços grandes de pão. O único lugar que vai entrar em contato com o laço do estômago são as partes superficiais, não a parte interna. Então, o que a gente tem que fazer? Eu vou diminuir em pedacinhos os menorzinhos, tá? Quanto menor, é o pedaço mais fácil de mexer. Mais fácil de misturar com as estruturas digestivas, as fatias imensas digestivas. Porque aí eu vou transformar aquela macromolécula para a micromolécula. Então, qual tem ideia aqui? Aqui é o princípio do início da boca até o final. Aqui, em nenhum momento, aqui, ó, só a almazinha é que eu quero. É essa almazinha do alimento que eu vou absorver e que vai fazer parte do meio interno. Aquilo que não faz parte, que não me é interessante mais, é jogar fora. E se jogar fora, essas fezes, elas nunca chegarão a entrar no meu corpo. Por isso que elas não são consideradas excretas. E isso lembra que a gente vai ver lá na próxima apostila? Próxima não. Na apostila 7, do sistema renal. Lá na apostila 7, do sistema renal, as fezes não fazem parte do nosso sistema excretor, tá? Porque as fezes nunca chegarão a entrar no nosso corpo. O que vai acontecer no processo da digestão? Eu pego, eu pego o alimento, esse alimento é processado mecânicamente. Aí, diminuiu o tamanho. Quando eu diminuiu o tamanho, ela vai chegar, passou pelo esôfago, vai chegar no estômago. Lá no estômago, o ácido clorídrico, ele é tipo poderosaço. Esse ácido clorídrico, ele vai corroer praticamente tudo que chegar ali. A gente tem que lembrar que o ácido clorídrico é um dos ácidos mais fortes da natureza. pH aí em torno de 2. No nosso estômago, a gente vai encontrar um pH em torno de 2,5, 3. Então, é um ácido bem forte, tá? Esse ácido bem forte vai fazer a corrosão de praticamente tudo que chegar ali. No estômago, ainda tem umas outras enzimas, eu já chego nesse ponto. Mas a ideia é, conforme vai passando pelo sistema digestório, vai acontecendo uma transformação física e química da molécula do alimento. Passou do estômago, chega na primeira porção do intestino, ela ainda recebe mais alguns diatos de enzimas que vieram lá do fígado e que vieram do pâncreas, então a vesícula, a bile e o sul pancreático, são jogados naquele resto do alimento que partiu, passou do estômago e aí prestem atenção. Ele chega no estômago sem irreconhecível. A hora que sai do estômago o alimento, ele é praticamente irreconhecível. Ele não sabe mais o que é, é só uma massa de nutrientes. Ele não é mais o pãozinho, ele já é uma massa de nutrientes aleatórias. A mortadela está misturada com o pãozinho, está misturada com a gordura e etc. É uma massa de coisa única. Aqui, na hora que ela recebe esses outros sucos, esse suco pancreático e a bile, ele termina o seu processo de digestão. Terminando o processo de digestão, que é o processo de diminuir o tamanho dos alimentos, vai acontecer o processo de absorção. Da absorção para dentro, aquilo que foi absorvido, vai fazer parte do meu meio interno. Aquilo que não foi absorvido, vai embora. Conforme o tempo, conforme ele vai passando pelo intestino, eu vou absorvendo nutrientes, vou absorvendo água, vou absorvendo os cérebros minerais, vou absorvendo as vitaminas. E aquilo que meu intestino já não absorveu mais, vai sair em formato de pés. É a gente pensar, aqui eu vou usar um exemplo bem nojento, gente, desculpa, mas acho que é o exemplo mais legal, legal não, né? Mas o mais claro para vocês engerirem. Quando a gente come alguma coisa, tem uma má digestão e acaba vomitando, vocês concordam que é, no bom, para a gente não prestar muita atenção, ele não tem pedaços de comida. Então, aquela comida que estava no estômago, ela já não tem, ela ainda, se ela não terminou o processo de digestão, ela ainda tem as suas características originais, muito parecidas. Agora, sabe aquela, volta e volta, não é aquela diarreia que dá assim? E quando você dá aquela diarreia, ela sai meio que com a massa, é esquisita, já não tem mais carga de comida, só amassa mal, ou amarela às vezes. Mas a ideia aqui, é que a hora que sai do intestino, ele já não tem mais carga de comida, porque ele já passou por todo o processo de digestório, ele só seria absorvido. Quando a gente está falando de coisas que estão no estômago, acabaram de chegar no estômago, elas ainda não têm carga de comida, porque elas ainda não passaram pelas transformações químicas na molécula. O que a gente precisa saber desse sistema digestório? Ele vai servir para diminuir o tamanho das moléculas, eu vou diminuir o tamanho do alimento, para que o meu corpo consiga absorver. Tudo que está passando dentro do sistema digestório, não faz parte do meio interno, faz parte do meio externo do meu corpo. Eu só vou absorver os nutrientes, como final. Os nutrientes são as micromoléculas, a glicose, os aminoácidos, os ácidos graxos, que são as pequenas gorduras, salas minerais, água e vitaminas. Isso eu consigo absorver. Uma vez absorvido, ela vai ser parte do meio interno. Não foi absorvido, vai embora. E aí, para a gente lembrar aqui das nossas partes, do sistema digestório, e, se tem uma coisa que o vestibular gosta de cobrir da gente, é a alteração que vai acontecendo ao longo do processo de digestão. Então, a hora que a comida entra na boca, a gente está mastigando, ela tem contato com a saliva. Beleza? A saliva é a molécula química que inicia a digestão de carboidratos. Essa comida que entrou na boca, é o que a gente chama de bolo alimentar. Vocês concordam que a nossa boca é cheia de bactérias? Porque ela está em contato com a comida externa, ela está em contato com as bactérias externa. Então, a região da boca é uma região que tem alta taxa bacteriana. O pH da boca é um pH relativamente neutro, que é o relativamente pH da água, da saliva. Ela vai aí um pouquinho menos que 7, 6, 6 e pouquinho. Então, levemente ácido. Não é super ácido, mas é levemente ácido. Essa mistura que está aqui ainda é reconhecível ao alimento. Então, esse bolo alimentar aqui dentro da boca, tem um pH relativamente neutro e começa a sua digestão. Qual a digestão principal da boca? Digestão mecânica. Você tem movimento. Se eu tenho movimento, eu tenho digestão mecânica. Tem digestão química, ou seja, moléculas químicas sendo utilizadas para a digestão? Sim. Mas é a principal função da boca? Não. A boca é a única parte do seu sistema digestório que você tem controle, ou seja, a parte voluntária. Desceu da boca, criança, você já não tem mais controle de nada. Passou daqui, passou da glória, embuniu, você já não tem mais controle. Daqui para baixo, os movimentos que vão acontecer são movimentos pedistálticos, são movimentos involuntários, são resultados para a musculatura lisa. Vocês viram, acho, o cofer lá na biologia aí. Aí, a comida passou da boca e entrou no esôfago. É esse canal aqui, ó. Este canal aqui, tá? Em preto estão os órgãos da digestão. Em azul, os órgãos acessórios do sistema digestório, tá? Então, boca desceu pelo esôfago. No esôfago, não tem grande digestão. A característica química é a mesma que a gente encontrou na boca. Então, o esôfago, ele é basicamente um canal que vai ligar a boca ao estômago. Chegou aqui no estômago, aqui eu tenho uma alteração química do meu alimento. Esse bolo alimentar, que é a mistura da comida com a saliva, vai chegar no estômago e vai ser misturado com o suco gástrico. O suco gástrico tem um pH super baixinho, um pH bem ácido. Esse suco gástrico aqui, ele vai sofrer, vai se misturar com aquele bolo alimentar e vai praticamente digerir tudo que chegou ali. Então, a nossa comida aí, ela vai ficar uma meia hora, 40 minutos no estômago, tá? É mais ou menos o tempo da digestão. Vai variar de comida pra comida. Tem comidas que tem uma digestão um pouco mais rápida e tem comidas que tem uma digestão um pouco mais lenta. Isso vai de comida pra comida. Mas é em torno, em média, de 40 minutos. Essa comida saiu aqui do estômago, ela vai entrar no intestino. A primeira parte do intestino é a gente chama de duodeno. Guardem esse nome, mas eu já vou repetir ele. O que vai acontecer aqui? Aqui eu tenho uma molécula, uma mistura química super ácida. Super, super, super ácida. Eu não posso, o intestino não tá preparado pra receber esse ácido todo. Então, nessa primeira porção do intestino, nessa primeira partezinha do intestino, o que tem que acontecer é a mistura, uma nova operação de PHA. E aí, o quimo, quimo é o de cima. O quimo, que tá no estômago, então quimo, estômago, é uma característica química ácida. Esse ácido vai impedir muito a proliferação de bactérias. Então, no estômago tem pouquíssimas bactérias. Olha o que passa pro intestino, galera. No intestino, o intestino, as células intestinais, elas não estão acostumadas, elas não estão preparadas pra receber esse ácido todo. Tanto que, aquela diarreia que dá assim do nada e que arde até a nossa alma sai queimando, ela só sai queimando porque ela saiu direto do estômago, ela tá naquele carácido lá do estômago. Por isso que ela faz aquele estrado todo. Na primeira porção do intestino, a mistura daquele quimo ali, ácido, com o subpancreático, faz a neutralização do subpancreático, do quimo, daquele pH. Porque o subpancreático tem uma base, tem o carbonato de sódio, que é uma base. Quando ele se mistura ali, ele altera a composição química. Alterando a composição química do quimo, aí eu consigo, o intestino vai conseguir absorver. Então, o nosso intestino, a primeira porção do intestino, vai servir pra alterar o pH do que chegou lá do indústrio. Terminou de passar aí pelo intestino, conforme o intestino vai absorver nos nutrientes, algumas bactérias vão se misturando. No início, essas bactérias são bem importantes, tá? Elas vão ajudar no processo de gestório, vão ajudar a absorver algumas vitaminas. Elas ajudam a absorver algumas vitaminas. Só que é importante a gente entender que essas bactérias têm uma quantidade X de bactérias que devem ter ali dentro do intestino. Aumentou muito, pode dar problema. Diminuiu muito, pode dar problema. Conforme aquela mistura de água, sais, nutrientes, etc. vai passando pelo intestino, o intestino vai absorvendo esses nutrientes, vai retirando a água. E conforme vai retirando a água, aquela mistura vai ficando cada vez mais sólida. A hora que ela chegar aqui no final do intestino grosso, ela não está sólida o suficiente para ir embora, tá? Então, o bolo fecal é o que a gente encontra lá no final do intestino. Por que que eu estou falando disso com vocês? Porque aqui a gente tem que lembrar da variação, tanto de pH quanto de bactérias. Na boca e no reto, a quantidade de bactérias é muito grande. Já no intestino, lá no intestino, esôfago e estômago, a quantidade de bactérias é muito menor. Sendo o estômago o ponto de menor quantidade de bactérias por causa do pH superáceo. Beleza? Quem são os órgãos acessórios ao sistema digestório? Parótidas, que são as glândulas que vão produzir a saliva. Então, são as glândulas salivárias parótidas, bem aqui. Aqui a gente tem quem vai usar a mandíbula e aqui em cima. Pâncreas, fígado e a vesícula biliar. O fígado é quem produz a bilha. A vesícula biliar só armazena a bilha, fechou? Aí, vamos olhar para cada órgão em específico. Então, na boca. A boca não é um órgão, mas ela é uma estrutura. Nessa estrutura, a gente tem a principal digestão sendo a digestão mecânica, pela mastigação dos dentes. Dentes são órgãos, a boca é uma estrutura, beleza? Então, a língua é um órgão, o dente é um órgão, a glândula salivária é um órgão, isso tudo é órgão. Esse conjunto vai formar a estrutura boca, tá? Dentro da boca, a gente tem a digestão mecânica como a principal, mordida. E a digestão química das amilases digestivas, as amilases salivárias. Essa amilase salivária tem como função principal a digestão de carboidrato. Por que carboidrato? Carboidrato é a nossa principal molécula de energia. Então, ela tem que chegar no intestino pronta para ser absorvida, porque a gente vai precisar absorver um monte dela. Essa saliva vai ajudar nessa digestão, nessa primeira digestão dos carboidratos. Mas, além disso, ela ajuda a proteger a boca, porque é ela que mantém ali as condições de pH estruturais para a manutenção da saúde bucal. Ela faz parte, ela ajuda na cicatrização. Então, quando a gente tem algum corte na boca, alguma coisa assim, normalmente ele cicatriza bem rápido. A saliva é um agente cicatrizante. Ajuda na umidificação do alimento e no paladar. A gente só consegue sentir gosto porque as moléculas químicas estão dissolvidas na saliva. Se não tivesse dissolvido na saliva, a gente não conseguiria sentir tanto gosto quanto a gente consegue. Beleza? Isso passou pela boca, sofreu a digestão mecânica, misturou com as amilases, o pH relativamente neutro, começou a digestão de carboidrato e engoliu. Engoliu, está passando aqui pelo esôfago, caiu no estômago. No esôfago a gente já não tem mais nenhuma digestão, não tem uma digestão grande, muito importante. Mas aqui tem o início dos movimentos peristáuticos, lembrando isso tudo. Movimento peristáutico, movimento involuntário realizado pela musculatura lisa, que a gente tem em volta de todo o nosso sistema digestório. Chega lá no estômago, o estômago tem uma característica química bem peculiar. Tem uma concentração alta de HCl, ou seja, o pH está próximo de 2,5 a 3. E a gente tem um grupinho aí de enzimas, presta atenção, ó. Boca, digestão de carboidrato, estômago, digestão de proteínas. As pepsinas são proteínas, são enzimas responsáveis pela quebra da ligação peptídica entre os aminoácidos. Então, as pepsinas, elas têm uma grande atuação em um pH ácido. Eu tenho certeza absoluta que o Samuel falou disso com vocês. Então, eu tenho enzimas, as enzimas, elas têm pH e temperatura ótima para funcionarem. As enzimas estomacais só funcionam dentro do ácido do estômago. Alterou o pH, elas vão alterar o seu funcionamento. Assim como as amilases, as amilases salivares que são produzidas lá na boca, elas param o seu funcionamento quando chegam no HCl do estômago. Porque o pH é muito diferente, beleza? Então, no estômago, o HCl é responsável por fazer um estrago no que chegou, porque é um ácido super forte. E aí, a gente ainda tem uma ajuda aí na digestão de proteínas, que são as pepsinas, tá? E aí, com a ajuda das pepsinas, que são enzimas de digestão de proteína. E aí, galerinha, se eu tenho um animal, e isso provavelmente vocês já viram lá com o Jefferson, se eu tenho um animal que é carnívoro, ele vai ter um estômago maior. Por que que tá? Olha lá que coisa legal, ó. Por que que o animal carnívoro tem um estômago maior? Porque ele tem que gerir mais carne. Então, ele vai ter uma quantidade muito maior de espaço para que as pepsinas atuem. Porque a principal digestão de proteínas tá acontecendo ali no iniciozinho do nosso sistema digestório, que é no estômago. Já o animal que é herbívoro, ele passa muito mais tempo mastigando. Por que ele passa muito tempo mastigando? Porque o herbívoro tá ali querendo quebrar as moléculas da verdura, da fruta da verdura ali, que é o amido ali dentro. Então, quanto mais tempo ele passar a mente mastigando, maior vai ser a digestão dos carboidratos que tão acontecendo ali na boca. Veja que legal. No nosso estômago, tem movimento peristáltico? Tem, vocês sentem quando vocês tão com fome ou quando vocês tão com dor de barriga. O estômago, ele começa a mexer e quando ele começa a mexer, ele altera, ele mexe ali os líquidos e o ar que tá dentro do estômago e faz o barulho do estômago. É como se fosse uma bexiga cheia d'água. A hora que ele começa a mexer, a gente escuta ele... E o estômago vai ter uma função muito importante aqui, não no controle da fome. O estômago, ele tem dois mecanismos de controle da fome. Um controle imediato, que é pelo aumento do tamanho. Então, a hora que a comida chega dentro do estômago, ele dilata. Assim que ele dilata, ele manda uma informação pro nosso cérebro. Essa informação chega no cérebro e o cérebro processa falando assim, beleza, tá chegando comida. Então, eu vou começar a diminuir as informações ou a necessidade de comer, porque a comida tá chegando. E um outro jeito dele controlar aí a nossa fome é com o uso da grelina. Grelina é um hormônio. E esse hormônio é liberado assim que o estômago tá relativamente cheio. Só que por ser um hormônio, ele demora um pouco mais pra ser liberado. Então, prestem atenção aqui, sabe quando a gente come muito rápido? Você come, 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 coloca um monte de coisa na boca, parece que ainda tá com fome. E aí, depois você sente, ó, aquele, tipo, você estufado? Você comeu, porque você comeu rapidão, assim, então você come, 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 come muito rápido. Só que não dá tempo do teu estômago avisar o teu cérebro que já chegou com ele. Então, você continua comendo, porque você tá comendo rápido. A hora que o teu cérebro percebe que chegou comida ali dentro, ele recebe aquela informação muito rápido. E aí, o teu estômago já tá estufado. Não deu tempo de você avisar o seu cérebro que você tava chegando com comida. De repente, o teu estômago tá super estufado, tá? Então, pra que a gente tenha uma digestão boa e etc, tem uma, aquele de comer devagar e etc, não é só ponto de volta. Isso é bem, bem real. O nosso estômago precisa de um tempo pra entender que tá acontecendo o processo digestório, que tá chegando comida. Avisar esse cérebro pro cérebro começar a diminuir a nossa fome. Porque a fome é uma sensação. E é uma sensação feita e gerada pelo cérebro. Se o cérebro não tem informação de que essa fome, de que essa ansiedade, que a comida chegou no estômago, ele vai continuar mandando informação de fome, beleza? Então, mesmo a gente com barriga cheia ainda pode sentir fome, porque o nosso cérebro ainda não foi avisado que tem comida ali. E aí, o momento em que ele é avisado, a gente toma um susto. E aí, é aquela. Quer emagrecer? Machiga várias vezes, come devagar, come mais vezes ao dia. E aí, o seu cérebro não vai ficar louco pra conseguir comida tudo de uma vez só, beleza? Ou melhor, quer ter uma vida saudável, não é emagrecer, né? Olha que coisa doida. Quer ter uma vida saudável, uma alimentação boa? Come devagar. Pum, acabou. É o que a mãe sempre diz. Tem algumas contas de vó aí, de mãe, que são bem reais. Mas, terminou a digestão ali no estômago, 30, 40 minutos, às vezes um pouco mais, uma hora e meia, uma hora, uma hora e meia, dependendo do que você comeu, vai passar pro intestino. E aqui no intestino, a gente vai ter dois intestinos. O intestino delgado, como é que a gente vai saber? Delgado, dedo e dobras, tá? Delgado é aquele que tem várias dobrinhas. E o grosso é o grandão que tá em volta. É o grosso mesmo, tá? Então, o intestino delgado é o primeiro. O intestino delgado, ele vai ser dividido em três regiões, porque ele é muito grande. A gente tá falando de um órgão que tem mais ou menos uns 7 metros, tá? Então, a primeira parte do intestino delgado, a gente vai chamar de duodeno, é uma parte bem importante. No duodeno, a gente tem o final da digestão, tá? Então, assim, estômago, digeriu praticamente tudo com HCL e com as proteínas com o uso da pepsina. Boa parte dos carboidratos já tinha começado a sua digestão lá na boca pela mastigação e pela mistura com as amilases. Amilases salivais. E aí, chegou no duodeno, o duodeno é tipo assim, beleza, o que sobrou, se tem alguma coisa aí, vamos, 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 vamos digerir, que a gente precisa resolver esse negócio de uma vez. E aí, lá nesse duodeno, caem duas secreções, uma secreção pancreática, uma secreção que veio do pâncreas, que é o suco pancreático, e nesse suco pancreático tem basicamente água, no meio de solução, e algum conjunto de enzimas. Por isso que a gente chama de suco pancreático, porque é uma mistura de um monte de enzimas. Então, tem amilase também, digestão de carboidratos, então tem as amilases pancreáticas e as amilases salivares, salivar lá na boca. Amilase pancreática, no duodeno, produzido pelo pâncreas. Lipases, lipases, digestão de lipídios. Carboxypeptidases, também para a digestão de carboidratos e de proteínas. Fosfolipases, que vão quebrar a parede celular e membranas celulares. Nuclease, para quebrar material genético, então RNA e DNA. E bicarbonato de sódio. Por que bicarbonato? Porque o bicarbonato é uma base, e esse suco, esse quilo, esse quilo que está vindo lá do meu estômago, ele está vindo super ácido. Então, eu preciso reduzir, eu preciso aumentar o pH disso aí. Preciso fazer com que esse pH que está perto do 3, 3,5, 2,5, 3 ali, chegue próximo dos 7. Porque o meu intestino não consegue, não está preparado para chegar com esse pH super ácido. Então, o bicarbonato de sódio reage com o HCl do estômago e altera o pH de 3 para próximo de 7. E aí, para esse próximo de 7, forma sal e água e etc. Assim como a reação química que vocês já viram lá. E conforme vai passando pelo restante do intestino, essas coisas vão sendo absorvidas. Essas coisas foram geridas. Outro produto que é liberado no duodeno é a bile, que é produzida pelo fígado, armazenada na vesícula biliar e liberada no duodeno. Então, bile produzida no fígado. O fígado tem um monte de outra função. Então, ele produz a bile e deixa guardada ali para poder realizar as outras coisas dele. E aí, a vesícula biliar tem a única e exclusiva função de guardar a bile. Esta bile, ela é basicamente um detergente. Ela é um emulsificante de gorduras, emulsificante de lipídios. Então, ele vai separar a gordura. Uma pessoa que não tem vesícula biliar, ela não pode comer muita gordura. Porque se ela comer muita gordura, ela não vai conseguir fazer a digestão da gordura e vai passar mal. E passa muito mal, tá? Então, pode acontecer de uma pessoa ter pedra aqui na vesícula. E essa pedra na vesícula precisa ser, normalmente, em alguns casos aí, ser retirada da vesícula biliar. E se a pessoa tiver que retirar a vesícula biliar, ela vai ter dificuldade na digestão de lipídios. E essa digestão de lipídios pode causar cúmulo aí de gordura, etc. na intestina, dificultar a digestão e outros problemas mais. Mas a ideia é, no duodeno, primeira porção do intestino é delgado, eu tenho o final da digestão. Esse final da digestão vai ter o suco pancreático, que é uma mistura de um monte de enzima pra terminar a digestão. Vou ter bicarbonato de sódio pra alterar o pH que tava vindo do ácido do estômago. E vai cair nesse mesmo lugar, nesse duodeno, a bile, que é um detergente. Detergente pra quê? Pra dissolver gordura. Ponto final. Aí, o meu processo digestório acaba no duodeno. O que que tem dali pra frente? Absorção. Então, ao longo de toda a restante do intestino, a gente vai ter a absorção de nutrientes. Na primeira, nas duas primeiras, na primeira porção, no início, eu vou absorver carboidratos, proteínas. Na última porção, que é a porção do íleo, a gente vai ter a absorção de gorduras. E ao longo do intestino horta e ao longo do intestino grosso, que é a última parte aí do nosso sistema de absorção, a gente vai ter a absorção de água e sais minerais, beleza? No íleo, como a gente tá falando de absorção de gorduras, algumas vitaminas que são com base em gorduras são absorvidas no íleo. No jejuno, as vitaminas que tem como base não gorduras, mas sim proteínas e outros, e carboidratos, são absorvidas um pouquinho antes, tá? Então, terminou o dodeno, digestão, jejum no íleo, só absorção de nutrientes. Intestino grosso inteiro, reabsorção de água e absorção de sais minerais. Belezinha? Diminuiu a quantidade de água e a concentração de água das fezes, daquele bolo, daquele quilo, né? Termina de tirar a água, se tirar a água fica mais sequinha, fica mais sequinha e formou as fezes. E aí a gente tem a porção final aqui, que a gente vai chamar de reto, que é mais ou menos aí uns 15 centímetros, tá? Que é a porçãozinha do fim mesmo, que é o que a gente vai conseguir armazenar de fezes. E aí, a última etapa, vamos lá, é lá o buraco de saída, literalmente. Coisas importantes, ou outra parte importante pra gente entender, do sistema digestório. São as células do sistema digestório. Essa aqui, principalmente as microvelocidades do intestino, ou melhor, as microvelocidades dos enterócitos, que são as células de absorção do intestino, a gente vai, é importante a gente entender. É uma célula super complexa, é uma célula que tem várias especializações de membrana, que vocês com certeza já viram isso aqui com o Samuel também. Então a gente tem lá, na parte de cima da célula, algo que a gente chama de bordadura em escova, ou microvelocidades. Por quê? Porque isso aqui aumenta a superfície de contato com os nutrientes, pra aumentar a absorção de nutrientes. Se a célula fosse uma célula retinha, assim, ela não ia conseguir absorver tanto nutriente do que quanto ela é, assim, toda dobradinha. Quanto mais dobradinha a célula é, maior o contato que ela tem com aquele líquido que tá passando dentro dela, aquele líquido de nutrientes que tá passando em cima dela, na verdade, né, pra que ela consiga absorver os nutrientes. E essas microvelocidades a gente vai encontrar só no intestino, opa, no intestino delgado, tá? Que é a parte de absorção das nossas moléculas, das nossas moléculas de energia, das nossas moléculas construtivas, etc. E aí, com certeza vocês já viram lá com o Samuel também, então a gente tem as microvelocidades lá em cima pra absorção, e ao longo de toda a parede da célula, toda a parede não, de toda a membrana da célula do enterócito, a gente tem um monte de união celular bem importante. O que vai acontecer aqui? Aqui tá passando nutriente, aqui tem um monte de bactéria. É uma parte que vai ser riquíssima, riquíssima, riquíssima em bactérias. Por quê? Tá cheio de comida, tá cheio de comida, o pH é quase neutro, e a bactéria suporta em bacalhão com essa região. Então, essas células aqui não podem se separar, porque se elas se separarem, elas dão acesso direto ao sistema sanguíneo. Então, essas estruturas aqui de junção, de união entre as células, são importantes pra manter a integridade do nosso sistema, pra evitar que entre as bactérias a gente tenha infecções. Então, aqui a gente tem junção oclusiva, que são proteínas que ligam a parte inicial da célula. Há junções aderentes, que são filamentos intermediários, filamentos de actina. Há gente tem os desmossomos, que são filamentos de actina. Há junções comunicantes, que são conexões de proteína, são canais proteicos entre as células. Então, são várias sequências aí, de uniões entre as células, pra evitar a entrada de qualquer micro-organismo, porque ali é uma região bem sensível. E aqui, só pra gente falar rapidinho sobre nutrientes, pra gente olhar pra tabela nutricional, a tabela nutricional, ela vai dizer pra gente, quantidade de nutrientes que eu tenho naquela porção. E uma coisa que eu quero que vocês se atentem aqui, é que a quantidade aqui é uma quantidade padrão, não necessariamente é a quantidade que tá dentro do pacote. Não sei se vocês já prestaram atenção nisso. Vocês olham atrás do pacotinho, e o pacotinho diz uma coisa. Aí ele fala assim, ah, tem só 100 calorias, sei lá. Só que é 100 calorias em 25 gramas. Ou é, sei lá, 30 calorias. Só que é 30 calorias em 2 tabletinhos. É 50 calorias em 3 bolachinhas, entendeu? Quando você vai comer, você não come 3 bolachinhas, você come o pacote inteiro. Esse é o grande problema. Então, prestem atenção nisso, quando for falar de nutrientes. E aí, qual que é a ideia, como que a gente diferencia nutriente de alimento? Alimento é o que você come. Aquilo que você põe na sua boca, mastiga, é o alimento. O nutriente é uma coisa completamente diferente de alimento. O nutriente é o que o seu corpo absorve. Então, é o final. Com o alimento, a gente tem uma relação afetiva. Então, a gente gosta daquilo que a gente come. O nutriente não. O nutriente, ele pode vir de uma comida totalmente insossa. Sem sabor, sem uma conexão emocional, sem tempero, sem nada. O nutriente vem de qualquer lugar. O nutriente pode vir do arroz, sem sal, empapado. Agora, alimento é completamente diferente. O nutriente pode vir do feijão insoso, pode vir do arroz empapado, pode vir da carne dura. Agora, alimento é um negócio completamente diferente. O alimento, ele não alimenta só o seu intestino, o seu sistema digestório, mas ele alimenta a sua alma também. E aí, isso aqui tudo, vocês já viram logo que está maior, mas só para a gente dar aquela revisada. Carboidrato vai servir para a energia. Fibra, ela vai servir para fazer o seu sistema digestório funcionar um pouquinho melhor, porque quando a gente pega essas células aqui, das nossas junções, pode ter acúmulo de comida nessa região aqui. Esse acúmulo de comida é complicado. Então, o que as fibras fazem? Elas fazem a limpeza do nosso intestino. Elas fazem com que o nosso intestino flua um pouco mais fácil. Então, está enfesado, está com dor de barriga, está com inchada, come fibra, minha filha, come fibra, lindão, entendeu? Então, é um negocinho que vai dar uma lubrificada em outro intestino. Se você não lubrifica seu intestino para o alimento passar essa lobserviante, e aí, está ficando tudo enfesado, está ficando tudo parado no intestino, você não consegue comer nada, fica com dor de barriga, fica enchendo o saco das pessoas, tudo o que você não quis comer, o negocinho ali dá uma lastigada um pouco melhor nas coisas. Lembrar que as fibras também são carboidratos, mas são carboidratos normalmente que não conseguem ser digeridos ou observidos pelo intestino, o que tem uma digestão muito mais com mais demorada. Então, eles vão ajudar a fazer essa lubrificação do seu intestino. Proteína. Não é de energia, não é gordura, é proteína. Praticamente toda a estrutura, parte estrutural do nosso corpo vem das proteínas, nosso cabelo, nossa unha, o funcionamento das enzimas, contração muscular, tudo, tudo, tudo é proteína. Lipídio. Lipídio a gente tem que lembrar que não tem a última função do lipídio, a produção de energia, a reserva de energia. Nosso corpo, os lipídios têm função de regulação de temperatura, manutenção da temperatura térmica, evitar o choque entre os órgãos, evitar machucado, ele fica aqui com uma absorção de impactos embaixo da pele. Então, não odeiem as suas gordurinhas, crianças. As gordurinhas são boas, elas são importantes, elas fazem parte da manutenção do nosso corpo. E, em excesso, ela causa problema. O detalhe é que, em falta, ela também vai causar muito problema. Inclusive, o desenvolvimento da puberdade, se a criança não tem acesso à gordura de boa qualidade, não tem acesso às fontes boas de gordura, ela tem problema de desenvolvimento na puberdade, porque os nossos hormônios da puberdade têm base todos em gorduras. E aí, a nossa última parte do sistema digestório, da nossa apostila 5, é a parte de vitamina. E, infelizmente, galerinha, vitamina não tem o que fazer, a não ser decorar. Não é uma aposta para esse vestibular, até porque vitamina já caiu há dois anos atrás, caiu duas questões, acho, sobre vitamina. Então, não acredito que vá cair nesse vestibular, mas dá uma passada de olho, porque é sempre importante. Então, a gente tem, o que a gente precisa saber das vitaminas? Vitaminas são moléculas reguladoras. Elas vão ajudar no funcionamento das enzimas, elas vão ajudar na produção de proteínas. Elas não têm grandes funções, tipo uma enzima. Ela não vai participar da quebra, mas ela vai ajudar a enzima a fazer a quebra. A enzima consegue fazer sem ela. O detalhe é que a vitamina auxilia. Então, quando eu não tenho vitamina, quando eu não tenho acesso às vitaminas, não é que o meu corpo não vai funcionar, mas ele não vai funcionar na sua total potência, vamos dizer assim. É como se você ia ficar num carro. Com combustível, mas sem o óleo funcionando, com o óleo velho, sabe? Ele vai funcionar, mas ele vai acabar desgastando muito mais fácil. Então, vitaminas são reguladoras. O que a gente precisa aí? Outra coisa que a gente precisa saber das vitaminas, é que eu tenho vitaminas que são lipossolúveis e vitaminas que são hidrossolúveis. Vitaminas hipossolúveis são aquelas que são solúveis, hidrossolúveis, são aquelas que são solúveis em água. Então, elas vão ser absorvidas na primeira porção do intestino ou no intestino grosso. Ou elas são absorvidas no jejum, ou elas são absorvidas lá no intestino grosso. Já as vitaminas e lipossolúveis, ou seja, aquelas que são solubilizadas, são misturadas com gorduras, elas precisam ser absorvidas lá no ilho. Então, é no ilho onde tem a absorção de gordura que a gente vai ter a absorção dessas outras vitaminas. E aí, a gente tem, por exemplo, a vitamina K, a vitamina A, a vitamina E, que são vitaminas lipossolúveis. Sem essas vitaminas, vamos pegar a vitamina K. Vitamina K faz parte da coagulação sanguínea. Ela evita a hemorragina. É, hemorragina é óbvio. Evita hemorragias. Então, se você não tem vitamina K, significa que o seu corpo não vai conseguir cicatrizar? Não, ele consegue, mas a cicatrização vai demorar muito mais para acontecer. Então, é bom ter, beleza? Deixa eu voltar para a minha cara. Então, a gente tem as vitaminas que cada uma tem um conjunto de funções. E essas vitaminas são importantes para que a gente tenha o funcionamento completo do nosso corpo. Galera que é vegetariana e que escuta a tal da B12, a reposição da B12, sim, a B12 é uma vitamina super importante, mas é uma das poucas vitaminas que a gente tem uma grande reserva no nosso corpo, tá? Então, será que é vegetariana ou vegana? Todas as outras vitaminas, você tem acesso dentro das frutas e verduras, mas precisa ter uma alimentação bem variada, tá? Já a vitamina B12, realmente ela só tem em... em produtos de origem animal. É bom dar uma olhadinha na B12, se você está se sentindo meio cansado, se você está se sentindo meio com nausea às vezes, mas a B12 não é uma justificativa para você largar a sua dieta, para você largar o seu estilo de vida, de ser vegetariano ou vegano, tá? O nosso corpo tem uma grande reserva de vitamina B12, a gente consegue passar aí um bastante tempo sem ela, então, mas é bom dar uma olhadinha e você está se sentindo muito cansado. Fechou, galerinha? E aí, nos sais minerais, aproveitando a incerteza que vocês viram, lá com o nosso querido Samuel, essa parte vocês vêm bastante com o Samuel, cada sal mineral, igual cada vitamina, tem uma função específica, só que aí os sais minerais, eles fazem parte da construção das estruturas. Então, quando a gente está falando aí de ossos, os ossos precisam de cálcio para funcionar. Quando a gente está falando de hemácias, as hemácias precisam do ferro para formar a sua hemoglobina. Então, é igual a vitamina, que a vitamina, ela ajuda. O sal mineral, ele é essencial para a construção das estruturas internas do nosso corpo. Belezinha? Bebe para vocês, então. Então, nós vemos... Na... Na... Hoje, se tudo der certo, mas se a gente não conseguir se ver hoje, a gente se vê na semana que vem. E aí eu vou liberar as outras duas aulas, que é referente à pochila 6, referente à pochila 7, até... Eu vou tentar liberá-las no sábado, para vocês poderem assistir e a gente ficar bem certinho aí, fazer umas aulas só de resolução dos exercícios. Belezinha? Beijo no coração de vocês. Qualquer coisa, me gritem. Eu estou lá no grupo do Telegram, eu vou mandar os meus slides lá no grupo do Telegram. Qualquer coisa, vocês me avisam, tá bom? Beijo no coração, profiando em vocês. Tchau.